Eu acho que já está a acelerar. Em termos do que vai passar nos próximos tempos, isto agora nós avaliamos o médio time à semana, porque as coisas acontecem à semana, mas eu acho que isto está claramente a acelerar. Os pequenos negócios vão ter que se reinventar, especialmente determinadas áreas. Há áreas que, pronto, isto até foi bom, nomeadamente algumas áreas da saúde, vendem produtos de saúde, as máquinas de pão, está-se a vender máquinas de pão online como se não houvesse amanhã. Tudo o que é self-made, que as pessoas que não têm acesso aos serviços que podem encomendar online, está a ter um sucesso tremendo, mas depois há as outras áreas que eu acho que vão ter que reinventar e vão ter que fazer de uma maneira muito mais célebre do que aquilo que estavam a prever. Especialmente porque o consumidor também vai mudar. E para mim este é o cerne da questão. Porque é no consumidor que está à base de tudo. E se o consumidor muda os seus hábitos, todo o mercado à volta vai ter que se reinventar. Nomeadamente até as empresas que prestam os serviços que nós prestamos, em termos de marketing, passa por aí a ligação do cliente ao mercado. E neste momento, aqui o meu grande problema, ou aquilo que eu tenho mais dúvidas, é como é que as empresas vão fazer essa transição. Se vão fazer de uma forma pensada ou se vão fazer um bocadinho em cima do joelho, percebes? Porque toda a pressão que estão a sofrer em termos de pagar salários, em termos de pôr o produto no mercado, escoar o produto, de terem um tempo extremamente apertado para o fazerem, de não terem as condições, mesmo em termos de escoamento de produto ideais, eu acho que isso vai levar muitas delas a cometer erros que não faria com o projeto pensado a longo prazo. E isso poderá ser prejudicial. Eu acho que não é fácil ter cabeça fria nesta altura, não é fácil gerir um negócio, gerir milhares de funcionários, muitas vezes, com a responsabilidade que um gerente deve ter. Mas a forma como tu vais lidar com a situação nesta altura, as decisões que vais tomar e se optas por uma coisa muito célebre e se calhar feita em cima do joelho, ou paras para pensar um bocadinho e fazes uma estrutura e pensas as coisas, eu acho que isso vai ser completamente relevante na maneira como as empresas se vão posicionar para os próximos meses. Eu, independentemente de todas as consequências péssimas que a questão do Magalhães, e agora levantou-se outra vez esta questão com a célebre expressão do António Costa, dos computadores para toda a gente, eu acho que na altura o Magalhães, por 90% da consequência negativa que aquilo teve, acho que teve uns 10% positivos, que mostrou a internet a muita gente, especialmente pessoas que não tinham acesso. E eu, como sou lentejano, como sou lentejano de Gema, de Ferreira do Alentejo, eu percebi que isso, para nós, se vivemos numa zona urbana, não teve grande impacto. Mas para as pessoas que estão mais segmentadas e que normalmente não têm essa capacidade, e mesmo a própria rede não funciona bem, todas aquelas coisas mais básicas, para nós são, ai, falta um bocadinho de rede, ou estamos 10 minutos sem rede, já é um stress. Aquilo é comum para as pessoas do interior, para as pessoas do Alentejo, acontece com muita frequência. E nós, quando olhamos para o país, normalmente cometemos um erro de olhar para Lisboa, Porto e para o litoral, e esquecemos muitas vezes que estes problemas básicos no centro do país e no interior, ainda são, de facto, problemáticas de base. Eu acho que, de facto, existem estes velhos do rostelo. As pessoas têm reticências, passa aquilo que vêem na internet também, por toda a umbrela que nós temos no mercado português. Ou seja, todo este barulho que agora houve em torno dos hackers, as burlas, nós somos um mercado em que existe muita burla, todo esse pacote que existe em torno da internet, e mesmo o facto de nós sermos um país muito envelhecido, são entraves, de facto, para tu teres um mercado muito maduro naquilo que é o mercado digital. Só que ninguém estava preparado para uma situação tão disruptiva como foi a situação desta pandemia. E eu acho que isto é, de facto, um game changer, porque não há hipótese. As pessoas não têm acesso fácil aos bens básicos, e quando têm acesso, fazem numa cultura de medo, ou seja, nós para ir ao supermercado, que é algo básico para qualquer um de nós, tu certamente percebes o que eu estou a dizer, nós vamos ao supermercado cheios de medo. Eu falo por mim, tomo todos os cuidados, chego a casa, desinfeto, pronto, se calhar até faço mais do que via. Mas o acesso a bens básicos, nesta altura, tem diversas rasteiras e diversas entradas até tu chegares. Por isso, eu acho que muita gente está em cortar caminho, mesmo as pessoas que eram mais doficientes em relação à internet. Eu tenho um canal que estou a promover, até promover o contacto com essas profissões mais básicas, em termos de serviços, nomeadamente cabeleireiras, manicures, todos aqueles problemas que as pessoas normalmente vão tendo nesta fase, com o passar do tempo. Ontem entrevistei até uma higienista oral, e eu acho que isto é importante, porque as pessoas desleixam-se bastante. E ontem nós estávamos a falar, e uma das coisas que veio à conversa, e sempre querer afastar-me muito da tua pergunta, foi como é que uma higienista oral, e se nós pensámos nisto, isto é relevante do mercado que temos, como é que uma higienista oral se sente ao ir a um supermercado e ver a prateleira do papel higiênico vazia, mas depois há dezenas de pastas de dentes, e isso não esgota, percebes? E foi até uma metáfora perreira, perceber como é que ela olha para aquilo, porque para ela as pessoas têm as suas necessidades, um bocadinho em voltas num contexto, e não dão atenção àquilo que poderiam dar. E nós, se nós falámos com estes profissionais, nós conseguimos ver que o pacote é mais vasto do que aquilo que nós achamos. Sobre essa questão do entravo, eu acho que isto é, como disse, é um game changer, as pessoas vão-se habituar, o facto de sermos um país investido, isso não podemos mudar, acho que de facto, até com os programas que houve para as pessoas mais idosas, houve de facto aqui uma interação maior com os meios digitais, é perceptível que seja mais difícil para essas pessoas fazer uma compra online, por todos os processos e por estarem habituados a uma dinâmica diferente em toda a sua vida, mas eu acho que as novas gerações portuguesas já vão ser totalmente autónomas nesse aspecto, a geração Netflix, HBO, já estão habituados a ver uma série e vão comprar o merchandising online, são impactados pela loja da Casa de Papel no Instagram e compram diretamente no Instagram. Acho que tem a ver, essencialmente, com as características demográficas do nosso país, toda essa ilustracia que existia, mas que é algo que está a esvanecer com esta cultura giracional que está a colocar cada vez mais os jovens em contacto com uma realidade que é totalmente dependente da internet, seja no grande consumo, seja no entretenimento, seja nas áreas todas. O meu trajeto, se calhar falta aqui um bocadinho de trajeto, me forma rápida, eu consegui ir trabalhar para a área, já para uma vertente online, fui trabalhar para a média capital para o Mais Futebol, fazia parte dos portais IOL. Na altura escrevia sobre futebol, escrevia online, fiz diversos cursos do e-copywriting, de escrita online, e já adoei um bocadinho toda a minha formação para a escrita para um meio digital, ou seja, foi um bocadinho essa a minha base e já me tentei posicionar de outra maneira porque fui-me apercebendo, apesar daquela parte mais romântica do jornalismo, que o jornalismo era de facto uma profissão muito ameaçada pelas novas tecnologias. E ainda não estávamos, em 2006, ainda não estávamos afetados pelas fake news e por todo aquele contexto do que é verdade e do que não é e do papel que o jornalismo até pode ter nessa perspectiva, mas o trajeto e as coisas vieram-se agudizando até a altura em que vivemos. Eu acho, sobretudo, o meu trajeto foi nessa área, depois passei para uma agência digital, a Branqui, em que estive envolvido num projeto infantil, editorial, e depois, em 2009, foi o boom das redes sociais, as marcas começaram a pedir, e tive a sorte, porque foi algo que eu gostei logo de fazer, foi criar campanhas para as comunidades de cada marca, cada uma com as suas especificidades, e fui apanhando diversas marcas, criando os tons, as personalidades, depois envolvi-me logo em paid media, que é a área em que eu sou mais especializado, é em gestão de campanhas de redes sociais, comecei a pegar nas marcas, do início ao fim, com estratégia e ver os resultados, e pá, fiquei apaixonado, porque não há nada melhor do que tu propostes uma abordagem, e depois, no final, podes dizer ao cliente, vendi isto, impactei estas pessoas, do princípio ao fim, ou seja, o teu trabalho tem este rendimento, tem esta performance, e, de facto, essa parte, essa parte empolgou-me, e foi aqui onde, onde foi a base toda para vir para a parte digital e para a parte de social media. Foi incrível, foi incrível, eu já te disse isto aqui em off, porque é uma brincadeira que eu faço com as pessoas, fui abordado com imensa gente, amigos meus, que receberam aquilo no WhatsApp, porque só eu mesmo, sou um empocondrigo para ficar viral em termos de pandemia, o hipocondríaco foi uma maneira, lá está, de eu lidar com uma fragilidade que eu tive de uma maneira mais assertiva por volta de 2014, e eu quis lidar com isso com humor e com palavras, até para desmistificar um bocadinho a coisa e sentir-me mais à vontade e pronto, e tentar isso avisando a coisa. Pá, fui fazendo, fui fazendo, às vezes senti-me um bocadinho mais frágil, não sei o quê, não ia lá tantas vezes, até fui abandonando o projeto, porque aquilo cresceu, pá, e 3 mil seguidores, tinha pessoal a gostar, tinha pessoal a dizer que gostava bastante, para eu vou a mais coisas, mas como também, às vezes, tinha pouco tempo, fui deixando o projeto um bocadinho lado. Pá, agora, estava sentado, uma das pessoas estava em um bocado, percebi que as pessoas estavam em casa, estavam apurecidas e pensei, pá, esta é a fase ideal para comunicar este projeto, porque neste momento somos todos hipocondríacos, não é? Toda a gente tem medo de tudo e, se eu tinha dificuldade em explicar naquela altura a uma pessoa, a qualquer pessoa, se as pessoas que viviam comigo eu tinha dificuldade em explicar o que é que um hipocondríaco sente, agora é, vou conseguir passar a minha mensagem de uma maneira perfeita. Pá, e correu bem, correu bem, tentei levar a coisa para o lado do humor e, de facto, foi aqui correr, para mim foi ótimo, porque tive pessoas, tive invisuais a pedirem-me para pôr a legendas para invisuais, para os temas de leitura que eles têm poderem ler, pá, isso para mim foi extremamente comovente e motivou-me ali a continuar o projeto. Profissionais de saúde, isto parece estou a romantizar a coisa, mas foi, de facto, assim, e tive profissionais de saúde a dizer que aquilo era super divertido e no final do dia chegavam cansados a casa e riam-se e pronto. E foi isso que me deu motivação, porque às vezes aborrece-me para criar aqui mais umas imagens, não sou grande especialista em Photoshop, muito pelo contrário, mas puxa por mim e mesmo nesta fase de estar com o trabalho a hostilar, porque entra trabalho, os clientes têm problemas, foi por rei para manter aqui a questão mental e a questão do copyright e a tipo copyrighting, agora vem-me a vertente alentejana. Eu ouvi duas ou três coisas que se passaram nesta fase que eu tomei uma atenção grande para perceber o impacto que estava a ter. E uma foi, de facto, a popularização da abordagem do Rodrigues do Guedes de Carvalho e até a forma como as redes reagiram e isso leva-me para outra questão que eu já vinha entrando há algum tempo, que é de facto quando o jornalista está a emitir opiniões nas redes sociais. Se tu fostes ao Twitter e provavelmente vais muitas vezes, eu sigo bastantes jornalistas portugueses no Twitter e isso é uma cultura em torno dessas comunidades que é uma cultura muito fomentada pelo ódio e eu não percebia muito porque é que isso acontecia e depois fui tentando do ponto de vista conceptual entender isso e eu fui percebendo que ninguém está habituado a que um jornalista dê opiniões. Percebes? Bem, eles utilizam as redes deles em nome pessoal mas não podem manifestar qualquer tipo de opinião que são atacados por irem pelo caminho A por o caminho B por o caminho C e eu acho que isso é de facto um tema interessante do ponto de vista da exposição dos jornalistas mas também um tema que vai um bocadinho de encontro da tua pergunta. Como é que eu vejo como é que o impacto que isto está a ter nos jornais e na imprensa através até da reinvenção dos próprios canais? Eu acho que a rádio há muitos canais especialmente os de entretenimento que já há algum tempo que se reinventaram nomeadamente os maiores de entretenimento em Portugal souberam-se reinventar com a questão dos influencers dos humoristas criaram de facto ali os canais de Youtube dos canais de redes sociais conseguiram fazer uma passagem uma passagem até bastante fluida em termos de negócio e conseguiram-se reposicionar. a televisão e os jornais de papel que já há algum tempo migraram para as plataformas online eu acho que estão num processo mais complicado e estão num processo mais complicado porque o acesso à informação e a verdade é que nós voltamos à questão do facto conhecemos um povo muito culto daquilo que é diferenciar fontes nós partilhamos coisas no Facebook especialmente no Facebook em qualquer rede não vale a pena só colocar isto no ONU no Facebook porque isto passa-se em qualquer rede aqui a questão é que o Facebook neste momento é uma rede muito mais madura e muito mais entretencida mas qualquer pessoa partilha partilha informação e dá informação como um dado adquirido único e exclusivamente por ele estar lá por ser partilhado e acho que os jornais têm bastante culpa neste processo porque a questão de como se posicionar online com a questão do clickbait e o facto de não terem feito pode ter sido por questões de sobrevivência pode ter sido por questões editoriais pode ter sido por pressão dos administradores de gerarem mais tráfego gerarem mais paydios pode ter sido por N questões mas a culpa a culpa não é só das pessoas e do problema que elas têm em definir qual é a informação correta a culpa também está em base na maneira como os jornais posicionaram online porque os títulos de clickbait a própria informação e assim que foi apanhada numa notícia dessas há pouco tempo e passou uma notícia que era de troca ou passo simplesmente porque ia ter muitos clicks ou muitas visualizações nós não podemos olhar para os jornais e pensar os jornais têm um papel que eu acho totalmente como formando em comunicação social eu acho que os jornais continuam a ter um papel extremamente importante e se nós olhamos para o que os jornais acoçam determinados políticos em muitos países especialmente na América que é o caso mais gritante eu acho que claramente que os jornais têm esse papel e em Portugal também só que devem-lhe fazer de uma maneira muito mais real muito mais como é que é dizer isto sem sem terem em conta primeiro as suas prioridades que é algo extremamente complicado de gerir porque muitas vezes e eu falo por conhecimento de causa muitas vezes os jornais estão a comunicar com base naquilo que é 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 os banners seja o que for e essa parte desvirtua muito aquilo que é que é comunicação e as pessoas foram sendo disso ao longo dos tempos porque é que o correio da manhã é a imprensa mais vista em Portugal seja em termos de jornal e em termos de cabo tem um canal super 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 volumoso em termos de tráfego é por isso as pessoas as pessoas não estão interessadas neste momento em ter qualidade há um nicho muito grande muito pequeno em Portugal que está interessado em informação de qualidade são pessoas que são muito mais evoluídas em termos da própria independência de pensamento e que não tem aquela necessidade de consumir informação e pronto isso é outra questão isto tem tudo pano de panangas que é a velocidade com que nós consumimos informação nós não estamos dispostos a investigar a conhecer eu vi aquela série da Netflix sobre o Bill Gates eu fiquei fascinado pela maneira como ele absorve informação ou seja o tipo quando vai ler sobre programação não lê um livro sobre programação ele lê sete ou oito autores sobre programação e é um bocadinho isto que nós devemos fazer face à informação que nós temos devemos contrariar devemos ser críticos devemos saber nos posicionar em termos daquilo que é o receptor que somos nós ou seja não devemos dar tudo por adquirido devemos se há algo que nos interessa devemos saber contradizer devemos procurar mais informação devemos saber definir especialmente sendo socialmente evoluídos em nível digital e nós não fazemos isso porque também vivemos um bocadinho em modo automático e a rapidez como consumimos informação temos seis ou sete redes em que vendemos informação temos as nossas redes pessoais temos as nossas redes profissionais temos o nosso trabalho temos o especialmente agora em teletrabalho isso ainda acontece mais temos o nosso filho a chatear porque nós não lhes damos atenção o meu filho já me disse é pai queria ter outro pai como eu não me dou atenção nenhuma estás a ver isto é bueda cruel isto é bueda cruel mas é verdade se nós pensámos nisto de uma maneira crítica para connosco nós vivemos numa velocidade em que muitas vezes a culpa também é nossa eu acho que neste processo de informação e da degradação da informação todos temos culpa o consumidor porque não é mais crítico o jornal porque sucumbiu àquilo que é a força dos números e da publicidade e pagar os ordenados ao final do dia e o próprio contexto que proporciona proporciona um acesso à informação muito mais fácil mas também muito menos eficaz porque há bocado estavas a falar de notícias ao minuto eu vi um acho que foi do WoodSuite vi um estive a fazer uma formação para pequenas e médias empresas há poucos dias tendo em conta como é que se devem posicionar no Facebook e um dos dados que tinha essa análise do WoodSuite que eu vi é que pronto a Google o Facebook depois tem-se o site do Benfica pronto eram dos sites mais vistos em Portugal no décimo lugar aparecem notícias ao minuto muito mais do que qualquer outra imprensa aparece a bola ligeiramente abaixo ou ligeiramente acima não consigo precisar mas o notícias ao minuto e isso é revelador era um dos sites mais vistos em Portugal muito mais do que o Expresso do que o público do que o Sol do que o I eram notícias ao minuto acho que está tudo dito diz muito aquilo que é que é o clickbait que é a notícia que nos interessa a nós enquanto utilizadores de redes sociais depois também estamos a falar disso é que as redes sociais e a forma como os jornais e a imprensa se posicionam em termos de redes sociais faz toda a diferença hoje em dia porque eu não tenho a base dos acessos não sei sequer qual é a porcentagem que representa já tive agora não tenho acesso mas eu acredito que seja uma porcentagem em cima dos 50% na boa na boa eu não faço aqui grandes previsões porque não consigo não consigo perceber um bocadinho não consigo perceber onde é que isto irá parar acredito que será a consequência a degradação ainda maior do jornalismo toda esta turbulência que estamos a viver e aliás basta ver basta ver um bocadinho como é que os jornais se têm posicionado nos últimos dias em que já pedem para comprar jornais não ler jornais não ler jornais sacados da internet eu acho que a imprensa será uma das áreas muito afetadas por esta por esta por esta pandemia mas eu volto à questão de há bocado eu acho que é um bocadinho por culpa própria acho que houve muitos negócios que se souberam reinventar com a questão digital o negócio o negócio da imprensa do jornalismo acho que não encontrou um posicionamento ideal e as redes sociais foram de facto aqui um catalisador positivo e bastante negativo para aquilo que é o dia-a-dia da imprensa porque hoje em 2006 em 2006 isto já acontecia ou seja o facto de teres que comunicar rápido não era importante comunicares bem teres que comunicar rápido ou seja mete a notícia com o título mete a atualização já se mete o resto do conteúdo tu vês isso em muitas situações o primeiro-ministro anuncia que vamos entrar em quarentena obrigatória durante 15 dias tu vais ver as notícias enquanto ele está a dizer aquilo as notícias é o título quarentena obrigatória durante 15 dias vais ver a notícia não tens nada porque de facto é esta é esta pressão que existe de seres o primeiro seres a notícia mais partilhável aqui todo o peso das redes sociais e o peso da partilha o peso daquela cultura a cultura de social que que veio com a massificação e que o Zuckerberg trouxe trouxe para a comunidade que é o mais rápido tem que ser tudo partilhado vivemos um bocadinho na onda de ser aprovados de ser validados pela nossa comunidade de amigos pela comunidade da nossa volta a imprensa caiu na mesma situação ou seja precisa de ser validada precisa de ser mais rápida para chegar a mais gente precisa de títulos extremamente de clickbait que muitas vezes não fazem jus àquilo que é notícia e dessa forma foi baixando os padrões e é a forma como eu vejo isso e acho sinceramente e aqui é uma opinião puramente pessoal acho que a imprensa e o jornalismo vão ser severamente afetados por esta crise especialmente em Portugal porque eu toda aquela abordagem do Nónio e aquela estratégia do Nónio acho que foi algo que na minha perspectiva foi um tiro nos pés enorme e não posicionou de facto e não trouxe os resultados que os responsáveis de muitos jornais e de revistas criam certamente onde é que a imprensa é mais relevante? para mim é no interior ou seja onde o acesso à informação onde o meio digital não está tão desenvolvido e se não nós olharmos para o paradigma americano é exatamente assim porque tens Nova Iorque tens Los Angeles tens aquela área mais cultural mais massificada em termos de culturas de diferentes culturas e depois tens o interior e os estados dos estados do Texas aquela parte mais redneck da América se tu parares esta dicotomia informação e desinformação o Trump é claramente um tipo que sobressai onde a desinformação onde a informação chega de uma forma muito mais canalizada porque se tu tens acesso aos leis digitais se és um tipo muito mais educado em termos digitais como as pessoas de Nova Iorque são as pessoas dessas grandes metrópoles são são pessoas que nesses estados o Trump e os democratas têm uma prevalência maior e eu acho que isso tem totalmente a ver eu tenho um carinho a perspectiva do Alentejo e eu quando olho para o Alentejo quando vou ao Alentejo tu vais a qualquer café o jornal que está lá em cima da mesa é o correio da manhã tu vais a qualquer café ou está a dar um jogo de bola ou está no correio da manhã porquê? porque é o tipo de informação que as pessoas mais envelhecidas que as pessoas que não vão à internet que as pessoas não sabem distinguir aquilo que é que é qualidade do que é rapidez e muitas vezes falta de qualidade são e de facto isso tem muito a ver com a educação que as pessoas têm mas também a ver com o facto onde estão localizadas com a informação que dispõem e a questão americana para mim é um exemplo gritante a questão americana espero espero que de facto possa haver eleições em novembro e que porque eu 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 contenho muitas vezes para não comentar nas caixas de comentário da CNN porque meu Deus eu não eu sigo o Trump no Twitter só para para poder partilhar com a minha colega que viveu nos Estados Unidos imenso tempo e que nós somos os dois fãs da Warren não sei se eu acho que a mulher é incrível mas acho que dos democratas era a pessoa mais capaz e com o projeto para para posicionar mas acho que os Estados Unidos são um país tão xenófobo em tantos aspectos que uma mulher depois de terem eleito eleito um negro e de toda a consequência que apesar da minha perspetiva foi um dos melhores presidentes que a América teve do ponto de vista do discurso não quero terem sequer em questões em questões de economia nem nada disso mas em termos de discurso daquilo que eu considero um discurso bom para uma humanidade saudável que é algo que a gente não tem hoje em dia não temos um discurso para uma humanidade saudável especialmente de pessoas que nos deviam liderar e eu já aproveito só isto para fazer um parênteses e apesar de não ter uma opinião muito informada sobre o António Costa acho que a gestão portuguesa desta crise desta pandemia não foi a ideal mas está longe de ser péssima ou seja até teve bastante consistência na maneira como fizemos as coisas e eu acho que de facto nós neste momento demos voz em termos globais a pessoas que vieram atrás dessa insatisfação e dessa xenofobia porque as pessoas não gostaram de ter um negro especialmente na América e abriram um caminho para vir alguém com um discurso nacionalista no Brasil a mesma coisa aproveitaram-se de o facto de terem uma estrutura política extremamente frágil com toda aquela questão da sociedade brasileira da facilidade do suborno do crime todo aquele ambiente que a sociedade brasileira nunca conseguiu resolver e anda há anos e anos e anos a tentar resolver um problema social que não consegue e isso canalizou para termos um tipo no poder que eu acho que deve ser das pessoas menos inteligentes no Brasil e a verdade é esta eu tenho uma visão do algoritmo até como anunciante um bocadinho um bocadinho não é tão severa eu acho que o algoritmo está bem construído mas está feito para pessoas que conseguem não está feito para as pessoas que não têm essa literacia como tu dizes ou seja o Facebook dá-te a hipótese eu acho que isto é democrático dá-te a hipótese que tu escolheres o que queres ver e o que é que não queres ver eu tenho eu tenho se tu fores ver se tu tivesse a hipótese de ver a minha conta de Facebook eu tenho tudo tudo segmentado ou seja eu utilizo a conta para receber informação de meios digitais tudo o que está a acontecer a nível digital ou seja o social media daily tem um tem um coisas que me interessam do ponto de vista do ponto de vista do ponto de vista profissional mas eu montei eu montei a minha estrutura a minha estrutura de feed porque o Facebook me dá essa possibilidade mas a maior parte das pessoas não faz mas é que nós temos essa possibilidade e se tu fosse a ver que são boas práticas de Facebook o Facebook induz-te a fazeres isso eu percebo que a maior parte das pessoas no Facebook não sequer saiba que pode que pode segmentar a informação que vê e o algoritmo o algoritmo tem mil e tal critérios falando um bocadinho mais do algoritmo o do Google é assinante não tem os mesmos critérios mas se tu vais ver e o Google permite isso se tu vais ver as tuas listas de pesquisas quando andaste a pesquisar viagens para a Tailândia essas coisas o Google tem isso lá descrito sobre ti sabe isso tudo sobre ti e há pouco tempo há pouco tempo lembro-me do programa desportivo um exemplo um exemplo estúpido mas é foi um exemplo de como mesmo alguém que fala na televisão e como alguém que tem uma certa presença uma presença na imprensa consegue ser tão deslocada em termos daquilo que é o digital o Guilherme Aguiar fala nos programas desportivos teve um cargo na Liga estava a ridicularizar o Benfica porque foi ver ao site do Benfica e apareceu-lhe um banner de uma cena para hemorródeas o tipo não sabe que aquilo foi um remarking de uma pesquisa dele estás a ver? pá e eu sei lá as pessoas as pessoas não têm esta cultura digital isto para mim foi hilariante mas as pessoas não têm esta cultura digital e deviam não ter percebes porque eu acho que esta é a nossa geração nós somos interessados por este fenómeno pela questão do marketing pela maneira como levar um produto a uma pessoa e a face toda do funil nós temos esta consideração por isso somos mais despertos mas estas pessoas não estão despertas para isto e a informação a forma como nós recebemos a informação e a veracidade de como nós recebemos a informação eu acho que também tem muito a ver com as nossas crenças e isso eu ultimamente estava a falar do António Costa a bocado os diferentes os diferentes criadores que eu tenho por cores políticas se tu vires o tipo de informação que eles partilham é completamente dispar em termos daquilo que é a informação que sai ou seja os de direita partilham tudo o que é péssimo em relação ao que o que o governo português está a fazer os de esquerda partilham tudo o que é ótimo o que o governo está a fazer eu acho que não é só o que a imprensa nos dá é a forma como a própria pessoa está formatada para selecionar pelas suas crenças pelas suas convicções aquilo que quer partilhar e não lhe interessa sequer e isto aqui é uma autocrítica que eu faço às pessoas porque acho que nós temos muita culpa não é só a imprensa eu acho que nós temos muita culpa neste processo porque nós temos capacidade para sermos melhores e sermos melhores é sabermos definir o que é que é a informação que nós queremos para nós nós temos que ser críticos e nós não nos vale a pena estar só a apontar os dedos aos outros e eu acho que isto é uma para formar uma sociedade consciente eu acho que isto parte muito parte muito deste prisma nós não podemos apontar só o dedo às fontes temos que perceber que parte da mudança está do nosso lado ou seja parece um político a falar mas é mesmo isto a parte da mudança está do nosso lado nós temos que ser se nós deixarmos de ver certas informações e sermos muito mais críticos em relação àquilo que recebemos inevitavelmente as fontes de informação vão ter que se revitalizar de outra maneira percebes o correio da manhã só tem sucesso porque tem muita gente a ver se as pessoas deixarem de ver percebes se as pessoas forem mais críticas forem mais exigentes naquilo que é o seu dia-a-dia o correio da manhã provavelmente vai ser penalizado e eu acho que nós temos que deixar de apontar só o dedo acho que parte da solução está do nosso lado nós temos que deixar de apontar só o dedo e temos de ser mais críticos como é que nós somos mais críticos? acho que temos que ler mais livros ler mais livros é bom para toda a gente acho que temos que sobretudo um bocadinho aquela solução do Bill Gates que eu acho que nem toda a gente pode fazer mas a forma como nós vemos a informação deve ser formatada não devemos ver apenas uma fonte devemos ser mais críticos devemos olhar para vários prismas eu acho que é assim que nós crescemos como pessoas e sobretudo aquilo que nos leva a ser mais exigentes acho que nós nos baseamos em conceitos pré-conceitos existentes voltamos aqui à questão dos velhos do Estelo porque ao contrário ao contrário do que tu dizias há bocado em relação aos jornalistas que a questão do jornalismo renovou-se bastante renovou-se bastante em termos de idades o que tornou muito mais fácil aquela passagem de mensagem ah, temos que pôr logo a notícia temos que fazer este tipo de títulos temos que escrever desta maneira ou seja por isso é que o jornalismo foi perdendo aquele tempero que nós conhecíamos em relação à educação eu acho que é que o paradigma é semelhante mas tem uma diferença é que ainda existe uma fase do ensino uma área grande do ensino que está entregando um educando com determinadas com determinadas características que tem acima dos 50 anos que que a educação que passa é uma educação também formada em valores que adquiriu ao longo da sua carreira provavelmente já tem 30 anos e ainda não houve aquela passagem cultural para o novo professor que já vem de uma geração digital e que está muito mais habituado a um tipo de ensino abrangente como nós por exemplo temos nos países nórdicos que eu acho que os países nórdicos são os países isto está comprovado pelos números e até pelo sucesso do ensino e pela adaptação do ensino e o tipo de ensino a forma como se ensina nos países nórdicos é muito mais adaptada a uma sociedade atual às exigências da sociedade atual do que nos países do sul e dos países latinos isso é é óbvio e isso apesar de não não acartar a curto prazo um custo a longo prazo na maneira como as pessoas resolvem os seus próprios problemas e são críticos perante os problemas do dia a dia tem determinado tipo de limitações que eu acho que é limitadora para aquilo que enquanto somos sociedade eu acho que os monopólios são sempre perigosos e acho que os dados das pessoas a informação das pessoas neste momento é talvez o pote de ouro em termos de sociedade quem tem a informação das pessoas neste momento tem tudo porque permite especialmente para o contexto online permite tudo e mais alguma coisa e nós podemos ver o que se passou com o câmbio de analítica que depois se veio a descobrir tinha o Steve Mannon por trás e só por aí nós percebemos o perigo que pode ser uma empresa destas ter os dados todos e ninguém tem dúvidas que a eleição do Trump está ferida de verdade em relação àquilo que foi a campanha porque se nós nos apercebemos a Hillary na altura teve mais um milhão de votos mas eles com aquela questão dos colégios eleitorais o sistema democrático americano tem aquelas particularidades eu acho claramente isso que tu disseste tenho essa opinião acho que quem tem os dados e quem tem o monopólio parte de uma situação de vantagem de uma situação até de pressão para tudo o resto de ostentação e de pressão e de estrangulação daquilo que é o environment à volta que não é democrático que não é natural e que será lesível em termos de todos os processos do que é a partilha de informação em Portugal e em qualquer sítio do mundo e não há nenhum caso melhor para a gente perceber o perigo que acarreta uma situação destas do que de facto a situação do câmbio de câmbio de analítica que teve uma vertente política por trás e pronto quando nós sentimos que isso é utilizado para fins culturais ideológicos e até de mudança porque aqui o objetivo do Steve Bannon era esse mudança de um paradigma de sociedade ele próprio depois falou sobre isso eu acho que isso é assustador e acho que em termos de regulação é preciso ter muito cuidado com essa informação temos que viver com isto pelo menos para já mas era algo que eu gostava de ver revisto especialmente por quem tem esses cloros nos próximos tempos é uma situação que me preocupa é você Obrigado.